Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program a nossa série aí terceiro episódio né já iniciamos as pequenas produções né já temos aí aqui a gente não precisa mais derreter os minérios pelo menos os básicos né brutos a gente não precisa mais derreter então já tá tranquilo e nesse episódio aqui a gente vai pegar para né dar uma destrinchada aí no petróleo mas antes no episódio passado eu tinha colocado para fazer a pesquisa da das blueprints né e agora as blueprints já estão pesquisados então já posso utilizar o sistema de blueprints do jogo e como é que eu vou fazer para mostrar para vocês como é que isso funciona já logo de cara vou fazer de uma maneira útil né Claro só que antes tem que tomar cuidado com detalhe aí na hora de copiar estrutural liberei o proliferador também já terminei a pesquisa só que antes tem que tomar cuidado é para na hora de copiar suas blueprints que nem por exemplo aqui ó eu quero copiar todo esse sistema que tá aqui tá vendo eu quero copiar esse sistema aqui inteiro para colar ele aqui né do outro lado e ficar né e aumentar essa produtividade aqui de de matriz azul né se eu apertar o ctrl c aqui ele abre essa tela aqui para mim e eu posso simplesmente copiar o que eu quero assim ó posso copiar exatamente o que eu quero até aqui se eu soltar o botão e apertar não tá apertar e aí você selecionar e depois você aperta de novo para segurar não e aí ele te dá algumas opções aqui tá que aqui que é o reset blueprints né que é o quick mode né que é para sair do modo de blueprints é usar agora que seria né um print screen né eu já vou usar agora nesse momento ou eu posso salvar essa blueprints e talvez durante aí a série a gente salve algumas blueprints eu disponibilize aí para vocês tá não todas né mas algumas eu posso disponibilizar aí se vocês quiserem aí depois tá mas por enquanto a gente não tem nada de interessante para disponibilizar né por enquanto a gente tá só no início do jogo é meio complicado você disponibilizar blueprints aí é no early game né pode até ajudar que nem no factory o pessoal usa tem gente que usa blueprints do começo ao fim né cara tem uma blueprint para cada estágio do jogo e aí no final das contas acaba não fazendo nada acaba não criando nada sempre usa as as mesmas coisas eu não gosto muito de vocês sabem que eu gosto de ir sempre mudando mas como é esse jogo aqui deixa eu sair aqui desse modo aqui o último aí como eu prefiro ir fazendo que nem isso aqui esse modo aqui ó que eu tô fazendo a minha as minhas azuis pode ser que eu mude depois entendeu não quer dizer que eu vou usar isso aqui para sempre mas por enquanto eu posso dar um boost aqui nessa produção pode ver porque a última lá em cima lá não tá produzindo chega até a entrar mas não tá produzindo tá porque porque a minha saída aqui ó ela tá gargalando né se tivesse mais perto seria melhor só que depois a gente vai liberar o mk3 né o sorte mk3 e aí ele consegue puxar é em grande quantidade né ele consegue estacar a grande quantidade que ele puxa então aumenta muito a produtividade o mk3 e não tá tão longe de liberar não tá o sorte mk3 ele é o pode ser considerado ainda ele game né as esteiras não as esteiras a esteira mk3 é um pouco mais complicado né mas o sorte o mk3 acredito que dá para considerar ele ele game sim tá então vamos lá porque que eu não copiei essa blueprint já não colei ali do outro lado deixa eu tirar esse esse poste daqui provavelmente ele vai me atrapalhar ficou tudo conectado aqui ficou beleza porque eu tenho aqui alguns sorte que são mk1 tá vendo tem sorte aqui mk1 esse sorte mk1 aqui eles provavelmente vão me atrapalhar tá porque porque eu não tenho sorte mk1 então na hora de construir as blueprints ela vai ficar marcado eu vou fazer para vocês verem vocês entendem o que eu tô falando vamos copiar daqui droga reset aqui eu vou copiar daqui eu acho que que não vai ter que segurar mesmo é segura segura tá segura e depois você solta e aí depois você aperta de novo tá para finalizar o modo de de cópia vou copiar isso aqui ó tá aí vou apertar de novo esquerdo agora pimba e aí ele quer tá perguntando para mim quer usar agora quero quero usar agora ok e aí tá vendo que ele fica marcado ali para mim tudo que tá dentro dessa blueprint eu posso girar ela com r normal e ela tem que ir a colocar onde ela tem que encaixar né aqui ó para ficar exatamente igual aquela outra tá simétrico ali a posição então vou colar ela aqui ok sair aqui reparem que vai ficar algumas blueprints aqui que ficaram ó tá vendo elas ficaram clarinhas ó porque porque eu não tenho tá avisando ali que eu não tenho aqui os cinco itens ó que é são os cinco sorters MK1 então para que eles continuem com essa construção aqui eu tenho que fabricar esse sorte MK1 ou eu tenho que cancelar essa essa blueprint aqui tá então é só para bem do 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 serviço aqui né Opa peraí eu produzi aqui é cinco ele produz rapidinho um dois três quatro quatro cinco tá vendo conforme eu vou produzindo eles vão usando já isso aqui facilita muito tá isso aqui facilita muito mas qual que era o ideal mesmo o ideal eu colocar uma antena aqui para aí qual que era o ideal o ideal era que eu tivesse dado upgrades nesses caras aqui inclusive eu tenho várias formas de upgrade aqui né uma delas aqui é um por um clicando né tem essa aqui com o shift que eu seguro shift tá vendo e ele seleciona todo um range aí de estruturas é ótimo para dar upgrade em esteiras a lá tá vendo seu seguro shift e tem esse aqui que é o mais comum que a gente usa que é o de área né que é em área tá vendo e aí você pode aumentar ele apertando aqui o mais ou menos aí do teclado numérico tá então vou diminuir isso aqui um pouco mais e eu quero dar upgrade aqui ó aí ele não vai dar upgrade porque tem esteiras no meio do caminho então vai ter que ser de um em um mesmo opa eu coloquei para dar um grande aqui aí upgrade no modo selecionável tá aqui a quantidade de upgrade tá aí dá o grande dá para dar o grande também tá aí eu posso de selecionar aqui ó as esteiras tá aí deixar só sorte só tira as esteiras e as fábricas aí de só sorte aí sim agora eu posso colocar no modo de área e aí eu posso colocar no máximo porque eu só quero aumentar o sorte então tanto mais e aí eu clico aqui botão esquerdo ó bimba de upgrade em tudo de uma vez ó todos os sorters de upgrade aqui fazer aqui também ó ó lá dessa maneira que eu peguei só nos sorters de todas as fábricas aí que beleza só que essa esteira que ela foi copiada ao contrário né ela tá caminhando isso poxa que foi errado ela tá indo no sentido ao contrário então vamos deletar ela que segurando shift ó eu tiro ela inteira e aqui eu vou puxar uma esteira daqui de dentro que ela vai vir por aqui e por aqui né é faltou um sorte aqui ó acho que eu não copiei não faltou um sorte para puxar o ferro para cá ó começou já puxada ali só que faltou uma aqui ó puxar o ferro para cá aí boa colocar a transmissão energética aqui para poder utilizar tudo ótimo ó meio que já tá pronto mas o que que falta tá faltando a porcaria do cobre né não tá chegando aqui o minério de cobre é eu posso puxar ele por aqui né posso puxar ele por aqui encaixar ele aqui ou usar essa mesma esteira aqui que eu já tô usando não tem problema nenhum tem várias maneiras de fazer isso aqui tá aí você vê aí qual que é melhor pra você tá eu posso puxar ele por aqui e dar a volta nele aqui por trás assim para lá eu posso colocar aí ter aqui puxar para cá com um e dar um pulo aqui nesse aqui eu vou eu vou dar um pulo aqui nesse aqui né vou usar uma técnica milenar aqui né para dar um pulo aqui nessa nessa parte aqui deixa eu ver um negócio aqui eu vou mudar aqui o esquema aqui dessa parte aqui eu vou tirar esses caras aqui certo vamos tirar esse cara tira esse sorte aqui também vou tirar aí aqui eu vou tirar também como aqui não cabe um splitter não tem problema tá eu vou passar essa esteira para cá em linha reta e essa esteira ela vai entrar aqui ó que ela vai ir nesse cara aqui né ela vai até aqui e me avisou ali que parou deixa eu puxar até aqui por enquanto lembra que no episódio passado eu coloquei para avisar quando eu ficasse abaixo tá lá ficou abaixo de 90 só que eu não quero essa porcaria aqui né tira essa porcaria daí que vai me atrapalhar agora certo e aqui eu vou colocar um sorte pronto isso aqui dá mais conta do que o necessário né para suprir só para subir esse cara aqui né e essa daqui ela vai suprir esse outro aqui do outro lado aqui só que tem um esqueminha aqui né você pode ou usar a maneira comum do jogo de pular é uma esteira que é apertando aqui pra cima aqui no lado do teclado aqui ó tá vendo ele vai fazer isso aqui e aí você constrói aqui depois você desce de novo ela se desce de novo e coloca ali e põe o seu sorte para puxar para dentro da da construção só que esse negócio gigantesco aqui nós pode diminuir até um pouquinho mais mas ele não fica mais baixo que isso lá no modo de construção normal entre aspas do jogo né só que tem um esqueminha aqui esqueminha de malandrão né uma malandrade aqui que é o seguinte quando você quiser pular uma esteira sem precisar é ocupar um espaço muito grande tá você deixa com dois de distância entre a o espaço que você quer construir tá dá entre a esteira que você quer pular aí você dá um pouquinho para cima para ela ficar assim ó ela vai ficar nessa posição aqui ó tá vendo e aí você constrói tá vendo pode construir não tem problema na verdade não pode aqui como tá na diagonal eu acho que poderia ser daqui ó a partir daqui ó falar tá vendo a partir daqui já dá ó se eu colocar aqui não dá ele não deixa construir mas aqui ele deixa ó vou colocar aqui olha e agora eu desconstruo essas duas olha ficou dessa altura aqui né beleza e aí eu passo continuo passa na esteira até onde eu quero que até aqui e para finalizar você aí você pluga daqui para cá aí que bonita aí perfeito tá continua passando normal não precisa usar splitter não precisa usar uma área muito grande e fica bonitinho né vamos lá vamos puxar aqui agora esse aqui e agora eu tô com um rate vou ter um rate bacana aí de produção de de matriz azul aí que beleza lembra que eu falei para vocês que isso aqui é escalar é isso aqui que eu tava falando para vocês tá depois mas para frente é claro que é besteira usar esse sistema aqui porque a gente né poderia utilizar esteiras mk3 e tal tudo mais para gente ter uma produtividade muito maior e fora isso e é esse tipo de de construção no jogo né para eu ter comentado lá no primeiro episódio que tem que ficar em desuso no leite game agora nós temos o que temos os proliferadores opa faltou puxar aqui ó aqui eu vou fazer a mesma coisa vou tirar aqui e vou dar o pulinho aqui também tá com pelo menos um de distância tá não pode ser colado ela não pode querer começar daqui ó se você tentar começar daqui você não consegue tá vendo você não consegue tá tem que começar pelo menos um de distância da onde você quer pular tá é meio que eu vou ser sério é meio que o que um um gritozinho né é meio que um gritozinho mas é interessante né fica legal ó tá vendo porque ele precisa de um espacinho para colar ali ó então eu construo aqui beleza e aí eu desconstruo esses dois tá e se eu pegar para construir daqui para para cá tá vendo que ele vai dar um pulo ainda e aí não vai ficar legal olha tá vendo se eu construir aqui ó ele ainda vai ficar com um de altura por isso que você primeiro constrói aqui embaixo e depois de construir aqui embaixo aí você gruda aqui aqui ó aí ele fica perfeito ela fica só um calombinho agora sim ó todas as nossas matrizes as duas estão sendo produzidas ao mesmo tempo aumentou bastante o meu preço de produção apertando aqui a tecla p aqui a gente pode observar os materiais que a gente tá produzindo pesquisa aqui ó tá vendo a pesquisa tá produzindo 180 resto mas eu quero ver as azuis aqui ó eu tô produzindo atualmente 43,9 por minuto acho que isso acho que vai chegar 45 né eu tô consumindo 42,8 mas acho que aqui vai chegar a 45 talvez mas o mais importante é que a gente dobrou né a produtividade das só copiando a blueprint você imagina o tempo que isso aqui me economizou de copiar e colar isso aqui para cá tá nada me impede que depois eu desconstruir isso aqui copia e cole mais um para o lado de cá porque depois lembra que eu vou escalar essa produção então eu vou colocar mais laboratórios um acima do outro então tá por enquanto tá o suficiente tá por enquanto aqui tá o trabalho suficiente vamos lá agora vamos para o petróleo o que que eu fiz entre o episódio passado e esse tá eu coloquei aqui para começar a armazenar aço né que eu não tinha armazenado aço eu coloquei para produzir ali o as fundações né vamos pegar essas fundações aqui na mão já eu coloquei para produzir as fundações mas eu não coloquei para armazenar aço tá então eu fiz aqui uma separadinha que uma produção separada e agora eu tenho aço a marcelo mas por que você tá armazenando isso aí primeiramente porque o aço não produz na mão né e segundamente porque a gente precisa produzir agora a refinaria né o extrator de óleo tá vendo e ele vai aço na receita dele então a gente precisa do extrator de óleo vou produzir um e depois do extrator de óleo precisa da refinaria tá eu acho que umas quatro tá bom mas vai faltar alguma coisa que que é que vai faltar pedra é pedra mesmo tem problema não tem pedra aqui como é que tá aqui ó pegar esse excedente aqui ó ah não acho que é pedra direto é pedra bruta quer ver não deu mais uma mas qualquer maneira precisa de pedra bruta tem uma receita aqui desse cara aqui que ele vai a pedra bruta que vai nele ali o prisma aí o prisma vai vidro e o vidro vem direto da pedra bruta lá o vidro vem direto da pedra bruta por isso que não dá para usar o tijolo então o vidro e o tijolo são matéria matéria-prima que vem da pedra bruta então não dá para para só ter o tijolo na mão para fabricar o vidro é impossível tá então vamos pegar aqui ó as pedra bruta aqui bimba pegar senzinha só tá bom e eu já poderia fazer aqui uma produção separada também eu tenho algum cepo sobrando vamos fazer aqui ó já para começar a produzir o vidro e o tijolo separado também lembra que sempre vá fabricando o básico já tá produzindo ali no replicador duas aí uma já tenho deixa eu ver aqui é uma eu já tenho aí duas três acho que quatro tá bom quatro beleza e coloca para fazer mais um extratorzinha aqui ó um dois tá bom 200 segundos enquanto vai construindo até a minha os meus poços de petróleo aqui vamos observar desses postos de petróleo aqui qual que eu tenho o melhor hate que eu acho que é esse aqui ó esse aqui tem 3.300 3792 por que que tá tão quebrado assim o os números do petróleo porque agora o petróleo ele vai caindo a extração dele com o tempo né antes era infinito né antes era infinito não é mais tá quer dizer eu não vou dizer que não é mais infinito mas ele vai nerfando com o tempo tá então eu vou colocar aqui ó para produzir para extrair então aqui extração petróleo tá eu vou colocar a saída dele putz pior separem no seguinte ó a gente tá aqui no entre é 22 grid né que se misturam tá o que que eu quero dizer com isso tá vendo aqui ó esse grid aqui ele só vai atrapalhar até aqui ó tá vendo depois aqui ele já muda o grid de novo isso pode atrapalhar nossas construções pode tá não quer dizer que vai atrapalhar não pode atrapalhar nossas construções então a extratora ela só funciona em cima do do posto de petróleo igual no one né igual não é a ponte de petróleo aqui só que diferente do do one aqui não entra água né vai empurrar o petróleo para cima que é só a eletricidade mesmo e bombeia o petróleo vamos puxar aqui uma eletricidade vou puxar por aqui por enquanto depois a gente muda um aqui um aqui vou puxar pela parte de trás eu vou passar um por aqui depois a gente coloca uma extrator aqui de ferro puxa por aqui por trás e chega até aqui eu coloquei a entrada a saída dele para o outro lado né constrói o burro aqui pronto agora sim tá pro lado certo como é que esse cara funciona reparem que o rei te dele ali de produção já diminuiu tá vendo 87 tá vendo já diminuiu porque ele já está extraindo tá vendo já tá extraindo petróleo então ele avisa ali para eu vou puxar aqui para mão esse 50 você vai ver que escreve ali ó que ele vai cair pela metade em 12 horas se eu continuar minerando durante 12 horas ele vai cair pela metade essa produção dele aqui ó tá então ele vai cair mais ou menos ali para um vírgula 1,7 da 1,6 alguma coisa assim em 12 horas tá mas isso se não parar tá quando para ele para a contagem beleza então ok só que aqui é o seguinte eu já quero a partir dessa saída aqui desse petróleo eu já quero começar a usar uma mecânica nova que é o proliferador né que a gente apelidou carinhosamente aí de burrifador né porque tecnicamente realmente burrifa é a as coisas ele fica aqui na área de produção ó é esse cara aqui esse aqui é o burrifador né e tem o esse cara aqui ó que é exatamente o material que vai burrifar né esse aqui é o spray coulter né esse aqui burrifa né esse aqui é o material que é burrifado reparem que para produzir ele é muito simples tá é 0,5 segundos e é carvão tá um carvão é muito rápido ele mas o detalhe dele é exatamente aqueles números ali ó quantidade de sprays que ele consegue cada um desses então por um carvão você consegue burrifar 12 vezes tá então esse daqui o produto MK1 ele vai te dar um é mais 12,5 por cento de produtos extras tá vai te dar 25 por cento de velocidade de produção e vai aumentar em 30 por cento o consumo energético tá então você tem que ter uma malha energética é sólida né para você começar a burrifar conforme você vai aumentando os MK aqui tá você vai né tendo que ter uma produção energética melhor tá porque que eu falei que eu já vou começar a usar ele desde agora porque quanto mais você vai escalando essas burrifadas quanto mais você escala ela melhor é o resultado né como eu falei a gente tem um encontro de grid aqui ó mas eu acho que vai ser espaço suficiente acho que aqui vai ser espaço suficiente vamos lá o que que eu preciso fazer primeiro eu preciso começar a puxar o petróleo lá de dentro né então a gente puxa ele por aqui se você quiser botar um buffer na saída ok ok eu vou vamos lá vamos botar um buffer na saída já de óleo bruto né quanto mais você trabalhar melhor né essa é a verdade então vamos fazer aqui ó é um dois três quatro cinco cinco tá bom quanto ele vai fazendo ali deixa eu fazer aquela produçãozinha aqui rapidinho de eu falei que ia fazer de vidro e vidro e tijolos né já para ficar no esquema rapidinho aqui peraí vou colocar ela virada para cá ó assim a gente vai ter aqui um ganho de dos antes de dois aqui ó tá bom tem que colocar eletricidade para ele né assim puxa aqui bauzinho sorte conforme você vai evoluindo no jogo cada vez mais você vai ter os materiais na mão tá então não se preocupa com isso não no começo é complicado você tem que toda hora ficar produzindo então um vai aqui o outro vai aqui né esse aqui vai fabricar vidro e esse aqui vai fabricar tijolos e aqui aqui e aqui pequenas produções pequena macetezinho de sempre esse vem para cá uma dois bauzinho um para cada um aqui um aqui e agora eu tenho já minha automatizada aqui minha fábrica de vidro e minha fábrica de é de tijolos o ideal mesmo é que eu pegasse ainda mais um pouquinho dessa pedra aqui na verdade essa outra pedra que tá aqui atrás tem uma reserva boa aqui 700 mil para começar a fabricar o meu é meu minério de silício que depois eu vou usar bastante tá depois eu vou usar bastante mas deixa para o próximo episódio por enquanto a gente vai ou talvez no final desse aqui né aqui a gente vai focar agora no nossa planta ali de fabricação de extração de petróleo já com borrifadores a quem diga que não vale a pena usar o borrifador amarelo mas eu preciso mostrar para vocês a gente tá no jogo né é para usar pô vai ficar agora de mimimi vou colocar aqui isso aqui vai começar a entrar direto né não na verdade então deixa eu pôr primeiro aqui o reservatório de líquido tá o reservatório de líquido ele funciona diferente do baú tá o reservatório de líquido ele tem uma capacidade grande eu vou colocar um em cima do outro já reservatório de líquido tem uma capacidade grande tá e ele já entra direto nele já esteira tá não precisa de sorte então a partir do momento que o petróleo começa a entrar nele ele já começa a encher ele aos pouquinhos vai começar a aparecer ali embaixo a entrada do petróleo é o que que acontece aqui agora é possível você tirar tá se eu apertar o botão esquerdo aqui ó eu vou puxar tá então tá na minha mão aqui agora eu tô puxando ainda todo o petróleo tá entrando tá aí eu posso colocar aqui na minha mão aqui de volta tá vendo ou eu posso pegar tudo isso aqui na mão e jogar de volta para cá apertando o botão esquerdo de novo só que agora eu tenho que segurar o botão tá para botar de volta tão antigamente só que não tinha tá isso aqui é mecânica nova tá não tinha isso aqui ó já começou a encher um pouquinho ali embaixo ali ó tá então já tenho armazenado agora que eu tenho armazenado vamos produzir aqui alguns proliferadores né um que a gente chama de borrifador então vamos fazer aqui um dois que material que faltou 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 silício silício né para fazer ele precisa de pedra na verdade não precisa de pedra não na verdade eu preciso do silício e eu não consigo fabricar silício na mão aqui ó tá vendo essa receita aqui não faz na mão por isso que eu ainda comentei eu preciso automatizar a produção do silício é por causa disso que é igual o aço né não não é feito na mão deixa eu fazer aqui ele tá fazendo ali já ali é vamos extrair aqui um pouco deixa eu achar um bom lugar aqui para extração aqui parece interessante ó nessa posição aqui e senti 253 200 aqui não dá 272 190 243 aqui 260 aqui ó 260 parece interessante puxa para cá assim com certeza não tem o baú mais é não tenho fazer um bãozinho ó terminou a pesquisa do processador nessa é o processador é matéria básica aí né no jogo processador é básico no jogo então colocar o bãozinho aqui deixa eu trazer mais energia para cá acho que eu não tenho mais antenas tem uma só mas a antena fabrica rápido antes da fazer de 10 em 10 a fabricar rapidinho puxar aqui mais uma antena para cá e mais uma antena para cá começa a extração puxa aqui puxa aqui certo o rei de produção desse minério de silício é muito baixo é muito baixo tá gasta muita pedra e é muito baixo mas aqui no early game é quase que obrigatório tá então tem muito chororô não mano é vai demorar tá vai gastar bastante e mano engole o choro então vamos colocar aqui um um smelter tá eu acho que aqui não podia ter colocar tá vendo ficou sem 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 divisão ali tem que ter divisão aí logo aqui quanto mais rápido entrar aqui melhor material falta energia baúzinho porque que eu já consegui fazer alguns já porque lembra que eu tava quebrando pedra na mão tá então vem silício quebrando pedra na mão tá mas fazer na mão não dá então ilício aqui é é a é a receita e puxa daqui para cá produção vai ser bem lenta tá o ideal mesmo é você escalar a produção mas ó tá vendo ó 6 por minuto isso trabalhando a 100% isso trabalhando a 100% então engola o choro aí ó tá vendo ó a demora um dois e assim vai tá eu posso escalar isso aqui sempre claro né então a gente pode agora com as blueprints a gente pode simplesmente copiar isso aqui tudo e colar em volta inclusive com essa minha intenção aqui então agora eu dou um ctrl c aqui copio esses caras assim usar agora é acho que não copiou peraí não copiou o que eu queria não ctrl c daqui para cá usar usar agora agora copiou aqui ó pronto ele avisou que é deu erro aqui no no sortes aqui ó deixa eu tirar os dois que segue a conta e faltou uma foi por isso que deu erro no sorte porque eu não tinha o smelter fabrica o smelter rapidinho seis segundos faz o smelter tá eu poderia ter colocado tudo num baú só mas eu quis só copiar o a blueprint tá poderia ter jogado tudo num baú só aqui né na verdade acho que eu vou fazer exatamente isso tira aqui vamos jogar jogar direito né aqui aí agora sim aí eu puxo um só ter aqui para cada mais fácil pronto perfeito começando a zika já na minha eletricidade é mais agora como eu vou começar a mexer com o petróleo é já não vai ser mais tão zika assim acho que eu consegui pegar uma quantidade razoável e dá para fazer mais um proliferador e que falta 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 vamos pegar aqui vidro sem vidro e sem tijolos aqui já para ficar na mão né meus materiais básicos para acelerar o processo agora eu posso fazer mais um vamos lá extração do petróleo agora que eu já fiz lá o meu minha mina de silício lá só deixar rolar lá não precisa se preocupar né eu já estou armazenando petróleo então já tenho 1500 unidades aqui depois a gente vai escalar isso aqui né cada vez mais vai subir isso aqui mas é interessante é que a gente já mostra aqui como é que funciona o tal do borrifador né que a mecânica novíssima aí então eu vou puxar esse cara aqui para cá tá ele precisa de quatro de espaço para ser construído tá puxei ali ó construiu esse é de quatro de espaço para ser construído ele fica aqui na aba de fábricas né ele vem aqui em cima aqui ó então você pode tanto colocar invertido tanto faz o lado que você vai botar ele sempre vai conseguir borrifar tá reparem que ele tem uma entrada deixa eu colocar aqui uma antena começou a piscagem a minha eletricidade reparem que ele tem uma entrada aqui em cima aqui ó se eu botar aqui para para construir a esteira vocês vão reparar que eu consigo plugar a esteira ali em cima e na verdade eu não consigo não sei porque que eu acho que é que eu acho que é aqui aí é não tá deixando peraí acho que ele só entra mesmo deixa eu ver é entrar ele entra sei que ele deixava sair aqui nunca sai né ele é um só entra produto nele ele até deixa passar direto tá mas o mais importante é que para começar a usar esse cara aqui eu preciso produzir lá o a matéria-prima né dele que é o tal do borrifador é os dois achamos dois de borrifador é um borrifa e o outro é o borrifador né eu preciso de carvão para fazer isso aqui a minha extração de carvão aqui ela já né mal tá dando conta aqui do recado aqui então vamos dar uma escalada aqui na minha produção de carvão né porque minha energia começou a falhar vamos lá vamos usar agora sim ó olha onde já começa a entrar as fundações aí fundação eita pomba não aí é muito diminui aqui aí vamos colocar assim que aí eu já posso começar a usar essa área aqui ó tá depois você quiser fazer tudo não tem problema tá só não esquece que você tem que ter solo tá para levantar solo repare ali que tá gastando ó tá quanto mais mais fundo é a água se eu por exemplo colocar aqui eu tenho 9.000 de solo vou colocar um bloco aqui ó ó foi passei 1928 tá porque é muito fundo e ele sempre coloca no nível do mar vamos lá vamos escalar essa produção aqui de carvão aqui olha o cara mas não tenho eu pensei que já feito um monte um dois tá bom aí beleza puxei mais duas minas para cá ó então como eu falei eu sempre posso unir esteiras ó não tem problema fazer isso aqui tá aí aí agora né não tem mais aquela falta que tinha tava tendo aqui aqui deixa eu dar um upgrade nessa aqui e nessa aqui boa e vou fazer mais umas usinas aqui de energia tem mais três aqui vou colocar aqui ó uma aqui e uma aqui e uma aqui também vai pronto quero ver faltar energia agora pelo menos por enquanto né liga aqui liga aqui e liga aqui pronto agora sim a carga caiu para 50% agora mais ou menos ali de gasto de energia então por que que eu coloquei duas do lado de lá porque eu quero separar essa daqui para eu construo fazer os meus proliferadores meus sprayzinho né então vou remover essa daqui né ficou estranho porque porque a carga ficou desbalanceada né é essa daqui sozinha ela tá suprindo quatro aqui e essas duas aqui tão suprindo cinco mas como o consumo ficou né aqui aqui não vai faltar não acho que não vai faltar não tá de boa até o carvão em outro lugar mais perto de lá de onde eu tenho deixa eu ver deixa eu dar um M aqui porque eu tô produzindo o petróleo vai ser aqui ó ali é pedra tem carvão aqui ó tem carvão que vai estar mais longe né tem mais carvão aqui tem carvão carvão lá do outro lado deixa eu ver em termos de distância tá aqui aqui e daqui aqui é acho que é tá bem mais longe tem aqui também ó e aqui tem uma reserva de 800 mil e é praticamente uma linha reta até lá eu vou usar esse aqui então vou deixar que como ele usa pouquíssimo né ele usa muito pouco carvão uma 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 só é o suficiente eu vou construir aqui ó sem tirar do grid né sem remover do grid vai passar aqui perto aqui de uma no posto de petróleo mas meu dificilmente a gente vai usar todos esses postos de petróleo tá então só para manter aqui a produção aqui sem me preocupar com energia vou colocar dois duas turbinas aqui ó de vento assim e aí ela vai suprir essa necessidade daqui tá e vai faltar esteira peraí tem que automatizar essa produção de esteiras em dois três quatro cinco puxar aqui esteiras daqui porque que eu tô levando para lá porque lá eu tenho já energia garantida para produzir vamos lá já tô trazendo já o carvão de lá para cá né então para iniciar a fabricação se vocês olharem ali para fazer o proliferador né a gente precisa do que de carvão né e pode ser feito tanto no replicador que aqui no caso é a própria mão né ou no assembler então vamos fazer no assembler é caro né vamos né escalar essa produção como gás também eu vou fazer dois tá eu acho que dois é muito mais do que a gente precisa tá já coloquei aqui já perto aqui da malha aqui energético acho que não vai pegar é não vai pegar energia filha da mãe colocar aqui anteninha aqui no meio certo e vamos puxar aqui um para cada que eu tô colado demais essa aqui consegue essa outra aqui acho que eu tenho que puxar mais um pouquinho para cá acho vamos ver é isso mesmo aí beleza então selecionar receita proliferador e aí copia e cola já estou produzindo meus proliferadores tá aí você me pergunta tá bom Marcelo e agora que que eu faço com essa bagaça aí então depois de pronto eu vou fazer um bufferzinho aqui do lado de fora agora assim né sempre bom trabalhar com buffers não custa nada na verdade custa mas vale a pena bom então o que acontece vocês vão reparar que agora no jogo cada item ele tem uma descrição ali do que que o proliferador faz com ele tá então por exemplo o carvão bruto vamos lá vamos começar daqui o carvão bruto ó como material se ele for desse você borrifar ele com o proliferador ele vai ter um efeito de produtos extra ou velocidade de produção tá se usado como combustível ele vai produzir mais energia tá tá escrito ali no item ali agora pedra por exemplo a pedra não dá para ser usado como combustível então vai ser produtos extra ou velocidade na produção então o que que a gente vai fazer reparem que o o próprio proliferador né ele tem ali ele ele pode ser borrifado é aquela velha história né quem borrifa os borrifadores exatamente isso tá você pode fazer um loop tá que você borrifa o carvão que entra para produzir e depois você borrifa o borrifador tá vamos lá então vamos ver o que vamos ver se isso vai ter alguma coisa de interessante para gente então como eu disse para vocês o borrifador ele é construído diretamente na esteira aqui ó vamos colocar e virado para cá assim vai faltar energia não né não não vai é construir direto na esteira e ele precisa que chegue até ele com esteiras né então pluga aqui é vou ter que tirar um aqui ó porque deu zica copia aqui esse aqui vem direto para cá aí boa assim ó ó ó que interessante como funciona mecânica que interessante conforme vai entrando ali ó agora o carvão passou a ser borrifado o carvão tá passando aqui na frente ó agora ele ganhou um pontinho aqui ó tá vendo ele ganhou um pontinho então o carvão que tá entrando para produzir agora o borrifador ele ganhou um aumento de produtividade ó tá ele ganhou um momento e produz mais rápido agora porque porque ele ganhou 12,5 por cento de velocidade tá mas se eu ligar aqui agora bimba aí foi para 25 agora mas só que eu consumo a energia né então aumento de consumo ali de 30 por cento tá aí eu posso fazer isso agora em todas as fábricas coisas ó extra products tá olha lá tá vendo só que como eu falei né eu ainda posso fazer um loop aqui para borrifar os borrifadores né então vamos pegar aqui olha olha a loucura vamos colocar esse cara aqui para borrifar os borrifadores e esse cara aqui eu poderia fazer um negócio mais bonitinho aqui mas eu eu tô meio com pressa eu coloco aqui e daqui Eita ficou longe daqui aqui e aqui eu pera aí cadê puxo para cá reparem que agora eu borrifo os borrifadores agora o borrifador tá vendo tem um aumento ali na produtividade ó ele tá escrito ali ó que ele vai ter um número extra de sprays agora então ele ganhou mais um tiro porque eu tô borrifando com os borrifadores entendeu então ele ganhou um tiro a mais então eu criei um loop aqui que eu tô é eu tô produzindo com carvão borrifado tá E aí o carvão borrifado tá aumentando a produtividade do borrifador né do proliferador no caso né aí eu saio com ele daqui e eu burri por ele para borrifar aqui o ideal é que esse cara que ele tivesse na saída desses dois para eu tá armazenando já os proliferadores já é borrifados né esse seria o ideal mas aqui foi só para vocês ter uma ideia de como funciona essa nova mecânica né da quem borrifa os borrifadores é no o amarelo Ok eu sei tá o amarelo não vale muito a pena né ela é mk1 tal não vale muito a pena mas é bom você já tem uma ideia do que pode ser feito tá E agora né a partir desse momento que que eu posso fazer como eu tô saindo daqui já com borrifadores borrifados lembra que eu falei da 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 saída aqui ó eu posso simplesmente colar aqui a esteira aqui e sair com a esteira daqui até cadê aqui ó ó meu borrifador bonitão aqui ó lá esse aqui é o que tira o óleo já vai sair com óleo borrifado bonitão com a produção já aumentada tá lá só deixar construir tudo aqui pronto aí ó a esteira agora passa com o proliferador já borrifado né proliferador borrifador né então tá vendo já passa borrifadão já e ele já vai lá para minha produção de petróleo agora o meu petróleo bruto já vai sair borrifado porque que é muito interessante você já fazer essas produções já borrifadas porque depois você vai precisar da upgrade nesse nesse proliferadores né nesse borrifadores na verdade o que chega neles né você vai dar upgrade nos proliferadores e aí você já tem a malha pronta entendeu então já façam já com amarelo para depois você já tem a sua malha pronta tá então aqui agora eu já tenho um petróleo tá eu posso simplesmente tirar aqui ó e colocar esteiras novas que aí eu já tenho um petróleo aqui pera aí que deu ruim aqui é que eu não consigo mirar na esteira e o jogo não vai deixar eu copiar esteira colar esteira aqui de volta não deixa eu ver filha da manhã só porque eu desconstruir a esteira até entrada ali agora ele não deixa eu pera aí é facilites ó tem um ponto exato aqui para desconstruir agora eu posso aí beleza agora eu já saio aqui com o meu petróleo bruto já borrifado que beleza agora esse petróleo aqui ele tem um aumento tanto de produtividade como se eu utilizasse ele para produção energética ele iria produzir mais energia olha aí que beleza muito bom né já temos aí nossa produção de proliferadores e estamos borrifando ele nas esteiras é isso aqui como é ruim né poderia ter feito a saída borrifando e aí o que ficaria armazenado aqui seria borrifado mas vocês entenderam o conceito né é eu vou finalizar esse episódio por aqui não vai ficar muito grande né a gente já deu entrada ali no início mas eu queria realmente borrifar o petróleo para vocês entenderem o início dessa mecânica aqui já nova de borrifar as coisas né porque o petróleo ele não mudou né a mecânica é a mesma então não precisa ficar me alongando muito de como né produzir petróleo mas o burrifador é novo eu queria dar uma atenção um pouco maior aí para ele beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou